O deputado Otelino Neto, último orador do pequeno expediente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero inicialmente cumprimentar a todos pela volta aqui aos trabalhos da Assembleia. E quero lamentar que o governo do Estado continue tentando, ao invés de resolver os problemas, fazer de conta que o problema não existe. Esta é a providência que o governo do Estado tem tomado com relação a essa grave crise da segurança pública no Estado do Maranhão. A tentativa é dizer que os números dizem o contrário. Então, os números prevalecem sobre a realidade. A realidade é que o maranhense, e em particular o ludovicense, está em pânico, está amedrontado, com medo de sair de casa. Este assunto vem sendo discutido e denunciado pela oposição há muito tempo aqui. Há muito tempo o deputado Coutrin, um especialista em segurança, vem falando, e nós todos também, da situação grave e dos índices alarmantes de violência no Estado do Maranhão. Mas não adianta tentar jogar a culpa para outros. O secretário de segurança disse que o culpado é o judiciário, porque a polícia prende e a justiça solta. Aí, o desembargador Frois Sobrinho foi, deu uma entrevista ao jornal Imparcial e deu os números. Ao contrário do que dizia o secretário de segurança, ele disse os números. Quantas ordens de prisão tem dadas pela justiça, não cumpridas pela Secretaria de Segurança? O governo do Estado fez um silêncio durante muito tempo sobre a crise da segurança. Eu cobrei nesta tribuna várias vezes que a governadora se manifestasse sobre essa situação, sobre o caos da segurança, sobre a crise do sistema penitenciário, sobre as mortes da penitenciária de Pedrinhas. E a governadora calada estava, calada continuava. Precisou acontecer aquela tragédia que comoveu o Brasil para que a governadora fosse dar uma explicação e fosse falar ao povo do Maranhão. E para a nossa infelicidade, para a nossa tristeza, a governadora, quando falou, ela mais uma vez envergonhou o Maranhão. Porque, sem ter o que dizer, deputado Marcelo, a governadora foi dizer que a violência aumentou porque o Estado está mais rico. Aí o Maranhão virou piada nacional. Não se parava mais de falar nesta riqueza do Maranhão. E eu quero saber onde está essa riqueza. Só se for nos vários contratos milionários que são publicados no Diário Oficial do Estado, muitos sem explicação e muitos sem licitação. Agora eu entendi por que a governadora fala pouco. Porque quando ela fala, ela piora a situação. Prova que está despreparada para governar o Maranhão. E aí só um elemento para mostrar que não adianta fazer de conta que o problema não existe ou querer jogar a culpa na oposição. Em 2009, ano que a governadora Rosiana voltou ao governo pelas mãos do Tribunal Superior Eleitoral, foram 557 homicídios. O ano todo. Em 2009, ano que a governadora voltou, em 2013, foram 996. Então a governadora Rosiana não tem culpa? Quem é que tem? E aí eu quero recomendar, finalmente, àqueles que ainda se prestam a defender este governo que desgoverna o Maranhão, que olhem para esses dados, que olhem para o Maranhão. E agora, o caos tomou tamanha proporção que não adianta ficar repetindo a mentira na televisão com propaganda. Não adianta ficar usando obras do governo federal como se fossem obras do governo do Estado. porque a popularidade da governadora Rosiana despencou. A aprovação do governo, que em abril do ano passado era 48%, caiu para 24% agora em janeiro. A reprovação do governo Rosiana Sarney, que era 46%, está beirando a casa dos 70%. Então, não tenho que explicar. O que a governadora precisaria, mas já não tem mais tempo para fazer, era minimamente governar este Estado com a responsabilidade de quem comanda os destinos de milhões de maranhenses.